Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E no vídeo de hoje vai ser um vídeo muito rápido, então já se inscreve lá no youtube.com.br E também dê um curtir lá no facebook.com.br Bom galera, esse vídeo aqui é mais um tutorial aí a princípio por causa do Giovanni Tecampos Que ele perguntou pra mim aqui, tem algum vídeo seu que ensina como configurar live no youtube? Infelizmente não tenho, então eu resolvi fazer, né, porque eu fui procurar algum vídeo no youtube pra ele E eu achei vídeos com 24 minutos, cara, o que é meio que desnecessário, tá? Bom, primeiro aqui, o que você vai precisar? Você vai precisar entrar no Google, procurar por Open Broadcaster Software Download Vai ser o primeiro link aqui, você vai clicar nesse primeiro link, tá? E você vai escolher aqui qual sistema operacional que você quer No caso aqui, né, o quadradinho do Windows, você vai clicar aqui E vai clicar aqui em Download Installer ou pelo Zip, tá? Você vai baixar e vai instalar ele, beleza? Ou você pode clicar aqui também em Download Só que tomem cuidado, porque às vezes você pode acabar baixando o OBS Studio, tá? Que nem tá escrito aqui, ó OBS Studio Support for Windows Cara, eu recomendo, e eu vou fazer o tutorial aqui, do OBS Clássico Ah, mas tem muita diferença pro OBS Studio Bom, eu vi que tem umas configurações diferentes sim, tá? Então eu vou passar aqui o Clássico e o Studio Vocês procuram outro vídeo aí, mas se vocês quiserem Deixem aí dois mil likes que eu faço do OBS Studio Porque é meio que diferente, dá pra você fazer várias gravações ao mesmo tempo com o OBS Studio Não é tão difícil, mas tem algumas coisas que não tem no OBS Studio Que eu acabei baixando e fazendo os testes, beleza? Então você vai rolar aqui, né, que nem eu falei, ó Você vai descer aqui, vai procurar aqui o OBS Classic E vai fazer o Download, né, e vai instalar Depois que você instalou, você vai abrir, né, que nem vocês estão vendo aqui essa tela, tá? Vão aqui em definições, no caso vai estar em inglês, galera Então pode estar aqui como settings, tá? Certo? Então, se tiver em settings, a primeira abinha aqui vai estar general Você muda o idioma aqui, ó, pra português, certo? Se tiver em inglês Aí, beleza, ele já vai ficar tudo em português, beleza? Bom, pra você escolher e fazer alguma coisa pra transmissão do YouTube O que que eu faço? Eu venho aqui na abinha de definições de stream Vai aqui no modo de transmissão, transmissão ao vivo Venho aqui na parte de custom Eu sei, eu sei que tem aqui esse YouTube game, YouTube não sei o que, usar o servidor, etc, tá? Mas eu acabo usando aqui o custom Por quê? Deixa eu dar só um cancelar e voltar lá na opção, né? Definições de stream e tal E você vai colocar esse RTMP aqui Dois pontos, barra, barra, SA, ponto, né? E você vai colocar essa opção Só que aonde que você vai pegar essa opção? Você vai entrar lá no teu canal, tá? Do YouTube, vai lá em gerenciamento de vídeos Que nem eu cliquei aqui, né? Se você não sabe, você vai estar no painel Dependente do painel que você está Você também pode estar clicando aqui na sua foto na lateral E clicando aqui em configurações do YouTube Ou, né, estúdio de criação, tá? Você vem aqui, ó, que fica mais fácil Estúdio de criação Ele vai cair aqui no teu painel E você vai aqui Aonde está escrito Transmissão ao vivo Aonde estiver escrito Transmissão ao vivo Você vai descer E vai pegar Um código Aqui, ó, URL do servidor Você vai pegar essa URL aqui, ó Certo? Aí você vai dar um CTRL C E vai colar Vai colar aqui, ó Colou aqui, beleza? Aí você vai clicar nesse botãozinho aqui Que está escrito Exibir E vai pegar a chave da string, tá? E vai colar aqui, ó Onde que tem esse mando de pontinho Depois, se você fizer isso É só dar um OK e aplicar Beleza? É só fazer isso Que você, assim que começar a transmitir Já era Já vai estar transmitindo Agora O vídeo acabou Por aqui Mas eu vou passar algumas configurações Ideal Se vocês quiserem continuar assistindo o vídeo Que vai ser bem rápido também Se vocês não entenderam Vocês voltam lá Para saber onde é que pega a chave E etc Do YouTube, etc Bom Geralmente, o que vocês precisam? Vocês precisam ter uma placa off-board dedicada, tá? Por quê? Porque daí O próprio OBS Ele vai reconhecer Ele pode dizer assim Ah, o OBS não foi instalado Porque deu problema no Driver Card Ou Dev-se Card Alguma coisa assim É porque ele não tem um adaptador de vídeo Off-board No meu caso, eu tenho essa daqui E se você quiser gravar com boa qualidade Eu estou usando o Intel Graphics Para fazer o adaptador de vídeo Então eu não perco o FPS quando eu estou usando o NVIDIA E a resolução base Meus vídeos Eles entram como Em HD Em HD Porque meu monitor é em HD É 1024x720 Só que a saída do vídeo Eu coloquei em Full HD Então você pode deixar aqui Também assim e assim Beleza? E aqui o FPS 30 Ou a seu critério No áudio Você vai mudar aqui para 1 Vai deixar assim 200, 1, 1, 1 É o dispositivo de áudio Se não tiver saindo áudio Nos seus vídeos É bom você Ver se você vai usar microfone Ou vai usar o áudio interno Então você pode marcar aqui O teu driver de áudio Certo? Ou você pode simplesmente Deixar desativado aqui na parte do microfone No mais, você não mexe em nada Tecla de detalhe Você não mexe Opções avançadas De novo Se você quer um vídeo De boa qualidade Tá? Você vai deixar aqui Em Very Fast Vai mudar de Super Fast Aqui e tal Vai usar CFR Vai usar definições personalizadas Do X264 E vai colocar o CRF Igual Tudo junto assim 16 E vai forçar o áudio do Windows A usar uma Timestep do vídeo Porque as vezes você está falando No áudio E não está sincronizado Beleza? Então a princípio Você só vai fazer isso Aí, por último Ah, e sempre deu ok Você vai vir aqui Em definições de codificação Se você quer gravar No seu computador Tá? Em uma pastinha do seu computador Você pode colocar aqui 3 mil E 3 mil Que a qualidade vai ficar boa Igual vocês estão vendo Nesse vídeo aqui Fica bem nítido e etc Agora Se você vai fazer Para live stream 15 megas Quanto que você vai colocar Aqui na taxa de bit? Cara Se você tem uma conexão De 15 megas De, sei lá De qualquer operadora E seja ADSL Não seja fibra ótica Você vai colocar aqui 750 até 800 Vocês podem ver Que aqui ele muda Na lateral, tá? Por quê? Porque você não vai selecionar Essa opção aqui Do tamanho do buffer personalizado Se você tiver 30 megas de fibra ótica Que tem 30 megas de upload Você pode deixar aqui 3 mil também Não tem problema, tá? Porque daí a qualidade Já vai ficar excelente Aqui na codificação do áudio Você vai usar a ACC 48, 128 E canal estéreo Beleza? Depois que você fez tudo isso Sempre você vai salvando Quando ele perguntar Vai salvando Vai salvando E simples galera Aí acabou Nas outras opções aqui Você não mexe Ou você aprende A mexer futuramente Como que você vai fazer a diferença Etc, etc, etc Então não tem mais o que fazer É só isso mesmo Que você vai fazer na tua live stream Agora Se você quiser Fazer um vídeo Para salvar no seu computador Que nem é o meu caso Que eu estou gravando aqui No vídeo No vídeo local Você vai aqui Na definições De stream Vai selecionar aqui O caminho do ficheiro Que é de saída No meu caso Todos os vídeos Eu salvo no desktop Você pode vir aqui E dar um pesquisar E você vai pôr Um nome ali No meu caso Eu selecionei aqui Que eu quero Na área de trabalho E vai ser sempre Vídeo E o nome que eu coloquei aqui Eu mudei para .mp4 Então sempre vai ser assim O nome E vai dar um salvar Certo? Aí é só dar um aplicar E pronto Não tem esse negócio Do buff De replay Eu não mexi mais em nada O atraso aqui Eu sempre deixo em zero Reconectar depois de 10 segundos Ou como 10 segundos é muito Posso deixar aqui Para ele tentar reconectar Em 3 segundos E vou dar um aplicar E já está feito Aí já está salvo Minha configuração Você também pode guardar Tá? Você pode criar aqui Um perfil também Você pode clicar aqui em perfil Certo? Isso só não está habilitado Aqui no momento agora Porque infelizmente Eu estou fazendo esse vídeo Aqui em tempo real E não está dando certo Agora Se você quer adicionar cenário E etc Cara Você coloca aqui Adicionar cenário Coloca ali Sei lá Dota E aqui na fontes Você vai colocar aqui Captura de janela Captura de monitor Aí você vai ver O que você vai fazer A captura do jogo Captura de dispositivo Etc Daí você vai fuçando Para descobrir O que faz Cada uma dessas opções No meu caso aqui A imagem Se eu clicar nela Aparece uma imagem vermelha Se eu tirar isso daqui Some do canto direito Se eu apertar aqui São outros quadrados São textos Isso é personalização Da minha live Que eu acabei colocando Mas isso é tudo Uma questão De tempo Etc Etc E etc Que eu acabei colocando aqui Aonde que vem A fonte Eu também posso mudar Aqui nas cenas Que é só um clique Você já vê que muda Tem Se eu for clicando Aqui na outra Tem outro quadro Apareceu eu ali Então você vai personalizando A cena Que as vezes fica mais fácil Quando você está durante uma live Você só ir clicando Só ir alterando Então isso faz parte Das cenas Aí também tem aqui Se você quiser colocar um texto Uma imagem É claro que agora Nesse momento Vocês não vão estar vendo Porque a cena 1 Mostra tudo Se eu tivesse uma imagem Aqui por exemplo Ele já acharia Vocês estão vendo aqui Imagem 2 O que é imagem 2? É aquela imagem Que eu tenho no canto ali Essas imagens Quando elas estão vermelhas É porque não está achando O caminho da imagem Que estaria logo Do Tá no E2 pontos Mas aí eu dou um pesquisar Porque geralmente Agora está tudo no D Eu dou D Fraps Acho que é assim Vamos ver se ela abre Ela vai aparecer uma imagem Só clicar aqui Para ela aparecer Acho que é o F Beleza Apareceu uma imagem Se você quiser editar O tamanho da imagem Você vai editar cenário Clica aqui E arrasta Só que tome cuidado Porque as vezes Você pode clicar fora Daí você fala Por que não está modificando Porque está fora Aqui nessa daqui Você clicou aqui Aí também tem o nível Se eu apertar o CTRL Setinha para baixo CTRL Setinha para cima A imagem anda ali Tá vendo Aí na hora de selecionar É assim que funciona Ah mas Se eu clicar aqui Em editar cenário Eu não consigo mais Clicar e arrastar em nada Não funciona Não aparece Clica em editar cenário Aí você pode Aumentar Diminuir E etc Colocar a imagem E personalizar Tua live O que você quer que mostre E assim sucessivamente Se eu clicar em cena 2 Cliquei em cena 2 O que aconteceu Sumiu Cliquei em cena 1 Por que? Porque está configurado Para mostrar e não mostrar A imagem aqui Beleza Então era isso galera Obrigado para quem Assistiu o vídeo até aqui Conseguiu fazer um resumo Rapidão Em 10 minutos Se você gostou do vídeo Curta, compartilhe Se inscreve no canal E fui Se você quiser fazer a transmissão Por live stream Por facebook Você sempre vai precisar Dessa url de servidor E você pode achar Em vários vídeos Como conseguir fazer live Por facebook Como conseguir fazer live Pelo tweet tv Pelo Também pelo Heintv Ponto com Ou pelo próprio Rei stream Que você faz a live Só que daí você coloca Aqui os canais No rei stream Ponto io E eu consigo transmitir Tanto para minha live Do tweet tv Quanto para minha live Aqui Do youtube Ao mesmo tempo Por que? Porque eu mando Para um servidor Esse servidor aqui Faz a transmissão Para dois canais Ao mesmo tempo Certo? Então era isso São pequenos detalhes Não vou ensinar Configurar Como fazer live Em dois canais Ao mesmo tempo Ou duas Ou três Ou quatro Ou cinco Porque primeiro Você consegue mandar Para um servidor Esse servidor Manda para Outras quatro Cinco lives Por que? Tem um vídeo Aqui no meu canal Em algum lugar Que eu não vou saber como Deve estar aqui Live em dois canais Ao mesmo tempo Enfim Está aqui Eu não vou procurar agora Não coloquei aqui Acho que aqui Live de teste Live stream Em dois canais Ao mesmo tempo Então está aqui Que era aquilo dali Está com a mesma tag Aqui Que eu deixei Beleza? Fui Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E falou Se você quer fazer alguma doação Galera Veja aí na descrição Que tem Para vocês fazerem doação Pelo Patreon Tem para vocês fazerem doação Pelo Paypal Tem para vocês fazerem doação Pelo Twitch Alerts E tem também agora Para vocês fazerem doação Num aplicativo Que eu esqueci o nome Mas está aí na descrição do vídeo Que é o PicPay Lembrei o nome PicPay Então é isso Falou Até o próximo vídeo E fui